Vem aí, o Coconso Cidade Verde Amarela! É Terezinha Unida, vibrando pelo Brasil na Copa! Reúna os vizinhos, pinte a rua com as cores da vitória! A rua vencedora vai ganhar uma super festa na final! É hora de mobilizar os amigos! Aguarde o regulamento! Cidade Verde na Copa, oferecimento Paraíba! Sucesso em qualquer lugar! Nova FAP, ensino de superior qualidade! Marco Informática, pode contar com a gente na torcida! Carvalho na Copa, a Kia Economia é campeã! Kia, patrocinadora oficial da Copa, é na Paládio!